Hoje o Descubra Jundiaí é comigo! E a gente está num lugar que me traz muitas lembranças da minha infância o restaurante Espiandorello Bom, mas antes de mostrar tudo por aqui eu vou bater um papo com o Pedro, que é proprietário Bom, Pedro, aqui é um espaço para a gente não só aproveitar a comida boa mas passar o dia todo, aproveitar a natureza a criançada conhecer a natureza que não conhece Ele nasceu em 58, foi fundado em 58 e era tudo terra, era tudo bem deserto, vamos dizer Aí com o passar dos anos foi melhorando a clientela tinha um pessoal que tinha o sítio aqui, a fazenda Campo Verde e eles vinham para cá e traziam o pessoal de São Paulo para almoçar também e aí a coisa foi crescendo Andando por aqui, a gente vê o parquinho o parquinho que as crianças adoram e esse, esse era o banquinho que eu sentava com o meu pai e com a minha mãe e a gente comia polenta enquanto esperava chamar lá para a mesa de dentro E a ideia é essa mesmo, você além de servir uma comida gostosa é ter um tempo aí com a família, ter natureza Vocês sempre prezaram por isso? Sempre, sempre prezamos por isso Então o nosso restaurante é bem família mesmo Todos os fins de semana, durante a semana temos um bom movimento O pessoal vem e gosta, porque a comida nossa é simples, mas é bem feitinha Mas essas receitas todas vêm de onde? Isso vem dos avós ainda A gente tem preservo até hoje Passa o dia, vem cedo e vai embora tarde As crianças vão embora tudo sujo Porque tem terra, tem barro E a criança sabe que não para Então é assim a história Mas essa é a tradição daqui Sim, 64 anos já Sempre foi assim Por aqui o ambiente é extremamente familiar Onde a gente olha também tem uma vista linda Tem bosque, tem lago, tem mesas internas e externas Estacionamento e também, claro, muita comida gostosa O fato bem que sai hoje é o risoto O frango a passarinho, a polenta As saladas, que também são muito boas E agora tem umas novidades A gente tem o nhoque, tem o frango crocante Então o cardápio não é muito variado Mas é bem feito, bem bolado Então vamos comer, né? E essa é mais uma opção para você descobrir de onde é aí Eu sou um amigo